Música nova e um novo sucesso de Joana. Momentos. Vou te caçar na cama sem segredos E saciar a sede do desejo Deixar o teu cabelo em desalim E me afogar de vez no teu carinho Quero ficar assim por toda noite A copiar teus traços lentamente Deixar pousar meu beijo no teu corpo Deixar que o amor se faça lançamente Vem ficar comigo no abandono desse abraço E adormeça no meu peito teu cansaço Que é tão difícil o momento para nós dois Vem e traz contigo essa paz não esperada Faz dessa noite uma eterna madrugada E só desperte quando a vida adormecer Vem ficar comigo no abandono desse abraço Vem ficar comigo no abandono desse abraço Começa no meu peito teu cansaço Que é tão difícil o momento Para nós dois Vem e traz contigo essa paz tão esperada Faz dessa noite uma eterna madrugada Que só desperte quando a vida adormecer Vem e traz contigo esse abraço Que só desperte quando a vida adormecer Que só desperte quando a vida adormecer Obrigado.